Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para o nosso canal. É o meu, é o meu, é o meu, é o meu É o meu, é o meu, é o meu Boa A próxima é o meu outro, é o meu Não é o meu Isso Boa 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 Ele está batendo em cima e embaixo Ele está batendo em cima e embaixo Boa 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 Isso. Isso. Então é isso. Isso. Levante seu quarto! Isso! Levante seu quarto! Isso, garoto! Isso! Vamos ver! Vamos ver! Calma lá! Calma quase! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Isso, garoto! Isso! Voltou logo para subir! Basta a cabeça! Levante seu quarto! Isso! Não é o outro! Isso! 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 Isso, garoto! Vamos ver! Isso! Vamos ver! Isso! Isso! Tá faltando o óculos subir, Jepinho! Tá faltando o óculos subir! De novo! Um em cima e um embaixo! Tá faltando o óculos em cima e um embaixo! Isso, garoto! Vai! Isso! Pode conseguir! Pode conseguir! Pode! Isso! Pode! Isso! Isso! Tá faltando o óculos, Jepinho! Pode! 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 Por cima dele! Paz! Por cima dele! Isso! Bora! Por cima dele! Tá faltando o óculos! Isso! Pra cima, pra cima! Isso! Bora! 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 Acha eles! Acha eles, Jepinho! Eles a calcular! Eles a calcular ali, Jepinho! Porquê vai! Pera! Isso! Bora! 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 Bora, Jepinho! Opa! Ô garoto! Achei! Achei! Isso garoto! Achei! 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 Isso! Bora! Achei! 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 Deixa cá! Vai! Cadê o outro? Achei! 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 Opa! Achei! Treinador do atleta João Pedro, do GPD, a parte da minha hora, por favor, companheiros da minha hora, treinador do atleta João Pedro, do GPD, a parte da minha hora, apareceu a beijão de trás, decisão unânime, colher vermelho. Treinador do atleta João Pedro, do GPD, a parte da minha hora, treinador do atleta João Pedro,